Na beira da praia Junto com meu bem passeava Brincando como inocente O lindo mar contemplava Ouvia os passarinhos nas matas Que assim cantava Junto com meu amor Brincava à beira do mar Tocavamos juras, meios e abraços E as águas a nos banhar Brincava com a areia da praia Sem nada ruim a esperar E veio a onda maldita E levou para longe o meu amor Pro fundo das águas do mar E eu fiquei sozinho Na beira da praia Sem poder me conformar Só ouvindo o barulho das águas Mas aumentava a minha dor Como longo eu gritava Não, não, meu Deus Eu estou ouvindo a sua voz Meu Deus Mande de volta para mim Mande de volta para mim O meu grande e único amor Ouvia os passarinhos nas matas Que assim cantava Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.